Música Música Que alegria, que energia, pode se sentar, pode se sentar, boa tarde, boa tarde, muito bem, que alegria, que energia, vamos aproveitar então essa energia para comemorar esses 50 anos, né, 50 anos de uma geração que ainda hoje é muito jovem, é muito vibradora, é uma geração ainda hoje, 50 anos depois, transformadora, inovadora, parabéns a vocês, chegamos em mais grandes portos, não apenas distâncias, mas os nossos próprios mitos, no princípio da humanidade, o homem saiu da caverna, a grandes distâncias, a instando a própria vida para conquistar o seu elemento, um tempo se passou, e o homem desenvolveu uma forma de poder navegar, viajar, transportar-se, e com isso ele conheceu a imensidão do mar e outros novos continentes, muito, muito tempo se passou, e o brasileiro desenvolveu uma forma de fazer com que o homem agora pudesse voar, e com isso ele viaja hoje não só viaja, mas ele transporta-se aos quatro cantos do mundo em pouco tempo, em 1969, pela primeira vez na história da humanidade, o homem viaja, transporta-se para fora do planeta Terra, agora, nesse exato momento, enquanto nós conversamos aqui, cientistas da NASA, deslumbram a possibilidade de fazer com que o homem agora possa viajar, transportar-se a outros planetas ainda mais distantes, demonstrando que o homem tem muita coragem para viajar, para se transportar para fora, mas o povo tem coragem de viajar, de se transportar para dentro de si mesmos. Nós vamos chamar essa palestra de gestão do comportamento corporativo, ou seja, em outras palavras, como gerir, como gerenciar hábitos e atitudes para o nosso crescimento pessoal e profissional. Nós vamos falar aqui sobre motivação, o que é motivação, o que significa motivação. Nós vamos falar aqui sobre saúde, sim, nós vamos falar aqui muito sobre saúde. Nós vamos falar também sobre dinheiro, sim, nós vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro é o que eu gostei, sim ou não? Mas não adianta nada você ter dinheiro, se você não tiver saúde, não é verdade? Ter dinheiro, ter saúde, e para ter saúde e dinheiro, é preciso saber estar bem motivado. Motivado de forma correta. Por isso que eu farei aqui uma palestra muito fácil, muito fácil, muito sim, ou qualquer outra pessoa ou personalidade, que tenha se destacado na ciência, na medicina ou na astronomia. Mas eu não vou fazer aqui uma biografia musical que eu espero, não. Eu vou apresentar a vocês algumas das competências principais que fizeram e que ainda fazem com que um nome e uma marca continuem, ainda hoje, movimentando milhões de dólares ao longo do mundo. Como um jovem rapaz, com a sua resiliência, capacidade de se moldar às adversidades da vida, conseguiu mudar, influenciar e manter o seu nome no mundo em que eu, em que você, em que todos nós temos ainda hoje. um passinho pra frente, na minha direção, um passinho pra frente,と思 si mais, um passinho 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 mais. Vamos players, parly players, palmeiras Vamos players, vamos players invitamos assim Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, psychedel Asianintegration Agora sim, do lado direito, agora sim, agora, na batida da música, assim, ó. Ei, só na caixa, DJ, e... É feliz, como só. E... Alegria. A bolsinha de novo. Ei, na minha direção, um passinho a pé, um passinho a pé, um passinho mais, um passinho mais, um passinho a pé, um passinho mais, um passinho mais, um passinho... Ó, a alegria aí, é só pro réu! Ó, o ensaio, o beijo, a gente faz parte de mim, ei! É a mão pra que eu ensaio. E aí, o ensaio, a menina do rosto, a menina do rosto, a menina do sábio, a menina do sábio! Já é o sábio, ei, 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 ei! Desculpa, homenina do sábio! Ninguém, ninguém, ei, ei! Nem se você sabe, de falar o que eu gosto do que ele faz. Fim, de hoje, vocês descobriram como usar a sua mente, a sua inteligência, a que irem o sábio, a gente pverbando possibilidades. Fim, oportunidades. Fim, eu quero ver todos agora, pro lato, pra cima... ... E eu acho que não é? E eu acho que não é? E eu acho que não é?